É isso aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo, vamos lá agora trazendo aí o Empaller galera, esse aqui é um carro muito top E eu quero trazer pra vocês aqui rapidinho um tutorial ligeiraço de como empinar o carro, galera não tem segredo aqui, não tem segredo, calma aí Vamos lá, seguinte pessoal, fica com o carro parado primeiro, se é com o carro potente, tu fica paradão aqui na moral, segura o freio de mão aqui e acelera com tudo Solta o freio de mão, empinadona cabulosa e acabou galera, é muito tranquilo, beleza? Ó, só segurar o freio de mão, acelerar com tudo, soltar o freio de mão acelerando e acabou O carro daquela empinadora muito top, tá ligado? Então é só você ficar na moralzinha, segurando aqui e tá tranquilo Se você tiver com um pouco de movimento e segurar o freio de mão andando assim, ó, ele não vai, você tem que tá realmente totalmente parado, tá ligado? É isso, não é uma parada muito simples galera, não é uma parada difícil, acho que muita gente já deve ter entendido isso com muita facilidade Então como não tinha tutorial, sempre rola alguém que tem uma dificuldade, então é legal dar um help aí pra poder ajudar a galera Que sempre tá passando por uma dificuldade pra descobrir alguma coisinha, beleza? Então é isso aí galera, é um vídeo rápido, não tem nada que ficar enrolando vocês não Se vocês gostaram, deixa o like aí, se vocês gostaram também do canal realmente, se inscreve, não deixa de se inscrever Compartilha o canal que é muito importante também pra deixar o canal mais bacana aí, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima